E aí clãs, eu estou aqui de novo, hoje a gente está voltando com Oren and the Will of Wisps A trademunha é sensacional para Xbox One PC E vamos jogar mais uma área hoje que é Que é essa parte aí da nascente Como é que a gente está gravando? Está assim A gente abriu essa porta descendo aqui nessa parte Vamos mostrar o mapa onde nós estamos Nós estamos bem aqui No cantinho, bem aqui no cantinho superior E hoje a gente pretende fazer isso aqui só E só é bastante já A distância era longa Está em português Vocês podem ter notado, né? Olá O Naro e o outro menininho que eu esqueço o nome estão Saindo uma jornada Vai sonhar a Naro? Ah não, vamos dois Mas não era capaz de manter a família separada Eles estão preocupados, mas estão indo Olha o desconhecido A gente já entrou? Já entramos Vamos brincando aí Normalmente esses tempos são meio enjoados Aqui a gente já está apanhando Porque eu quero pegar um negócio que É possível que nem seja pegado Não, estou pegando Está tudo meio parado Tem uns Os bagulhos aqui esquisitos Tipo, os tumores A palavra é meio forte, né? Tumores, mas que é o que parece? Esse bagulho está girando a milhão Ah, não precisaria Ter apanhado tanto Tem um negócio que eu vou misturar E bem em cima tem outro Vai ver feio Esses aqui giram mais devagarinho Uh, quase Olha como não precisar Agora ele gruda no bagulho No teto Ó Por sorte a gente já está com bastante HP E não morreu instantaneamente Espinho Você teve fragmento espiritual Beleza Que deve fazer alguma coisa Em relação aos espinhos Não é mesmo? Talvez não era o momento de vir aqui Mas a gente tem um jeito de pegar Mesmo assim A gente está usando o pulo triplo É um fragmento que eu acho muito útil Deixa você com uma movimentação muito melhor Aqui a gente já abriu o negócio Opa, quase Tudo está dando aproximadamente certo A gente não conseguiu arrebentar como queria Deve ser possível arrebentar de um lado Ali tem um tumor que a gente vai estourar com Tá, não é hora de vir pra cá Ele quebrou este pedacinho Agora não aparece tudo parado Olha só o que temos aqui O Ori tem armado até os dentes nesse jogo Que beleza Temos mais um minério Gorlec Isso aqui serve para dar para o cara que constrói lá na cidade Ele remove algumas coisas Constrói outras Bem interessante Só curiosidade Tem que tentar quebrar o máximo de coisas possível Está olhando no mapa Estava usando seus momentos de descer Aqui tem uma alavanca A gente não conseguiu alcançar Ah, aqui gira Aí, olha Que beleza Tudo girando Bem bonitinho Olha aqui, olha Mais uma área escondidinha Por isso que você tem sempre que explorar bem Aqui é uma saída Deixa eu deixar o mouse no meio da tela Murra Tem uns por cá Ó, uma árvore Agarra A gente consegue se agarrar Beleza Quem poderia imaginar Que tinha um trecho ali Agarra Dá um Q para isso aqui Ele agarra também Num bagulho azul Nas plantas Muito bom Olha só que legal Agora dá para vir aqui O que isso aqui faz Ah, tá A porta estava fechada A gente teria que ir para lá De tudo jeito Não é uma Atividade que passaria Desapercebida Olha o olho do mapa Vem vir a moída nascente De onde toda água Vem toda a água Ou vinha pelo menos Beleza Comprar o mapa E aí a gente consegue Virar tudo Fazer 100% dessa área Tomara que sim Aqui? Não Shift para agarrar o mover Olha só O mar inteiro Escondida Passaria desapercebida Eita Tudo bem Não tem problema Ele não castiga o Ori Tendo o Will O Ispro O Ori 2 Mariano flagrante de energia Ele esqueceu O pequeno detalhe De tentar quebrar a parede Sempre tenta Vai aqui Vamos descendo O que temos aqui? Não tem problema Tem problema Tem que ser Tem que ser Deixar o Chrome aqui, senão a gente é notificado sem parar Fragmento, célula de vida, o que mais importante é o próximo vídeo Agora sim a gente pode voltar aqui e fazer de novo o bagulho Muito legal, porque tudo meio que é mole né, tudo é móvel Que socão na boca hein, deve ser de longe mesmo, só pegar aqui uma vidrinha né, quase Vamos dar uma olhada no mapa, feito 100% pelo menos deste trecho Ok, tem um menininho aqui, vamos conversar com ele, toque Essa nascente não é lugar pra passear essas rodas, me reviram o estômago Eu não estaria de que diga um se não tivesse perdido aquela bússola da última vez que passei por aqui Poderia me ajudar a pegar, acho que perdi algum lugar por aquela porta Ah tá, tá bom Vamos lá pegar a bússola do cara Boa Foi fácil né Pegar a bússolina É um bichão novo Vou dar uma olhada aqui, tem que explorar bem, senão... não vale a pena Mais HP Como é que tá o mapa aqui? Tá de brincadeira hein, olha Puts, área de inimigos Estou bichinho Eita Foi de longe, olha Deixa eu ver, foi espancado um pouquinho, mas... no geral deu certo Que labirinto é esse moinho antigo? Mas não temos tempo pra enrolação, ainda temos muito pela frente Tem conhecimento para adquirir e você tem um moinho para despertar E uma amiga vai no contrário, eu fiquei sabendo Boa sorte, não há tempo pra te perder Beleza, cara Aí ó Por enquanto parece simples né Mas não é viu Não é não Vamos dar uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa pra cá Marretada Não Vamo embora Parece com um cara O bagulho acidental que deu certo aqui toda a certeza não dá para passar mais uma alavanca está aí como fazer um pedacinho de mapa de nada render que é o nosso quase Beleza, abrimos uma passagem Fica com calma que vai dar tudo certo Ah, a gente tem que clicar na direção do negócio O que foi que eu fiz? Olha como é que está a nossa exploração Olha como é, é bom ter isso aí Isso é uma sidequest, será? Não estou achando que é sidequest não Eu acho que é uma parte fundamental Vamos lá para o sul do menino Bolha de ferro Será que tem alguma entrada aqui de cima? Tá, não tem A gente tem que ter cuidado para não ser macetada A gente fez tudo lá dentro Aparentemente fizemos Olha lá com um toque Minha bússola você achou Estou em dívida de você Andareiro aqui, pegue isso, dívida paga Mais um minério gorleque A bússola perdida Agora a gente tem que fazer um bagulho Não sei se vai dar certo Mais um bagulho Ok. O que é isso aqui? Uma corrida do Minério Gorlec. O que é do Minério, hein? Vai dar para dar um negócio ao fim do vídeo. Hoje a gente tem que achar outra ponta do Minério para fazer o que eu quero. Agora que eu entendi como é que funciona isso aqui. A gente tem que ir para a esquerda para fazer coisas... Nossa, o que eu estou arrumando? Não tem problema porque a gente deu uma pausa aqui. O que a gente vai fazer? Olha só que legal. Ativamos o pedestal. Agora a gente consegue fazer uma corrida que dá um monte de coisas para a gente. A recompensa do desafio é dinheiros. Agora a gente pode ir lá e começar a corrida. Ultra Garra, pagamento especial. O que é Ultra Garra? Ultra Garra, usa a garra. Nenhum inimigo que procura. Olha só. O famoso Out of Bounds. Que não é por aí. Só fazer a corrida. Vamos lá. Pressione espaço para pular. Beleza. A gente sabe o caminho. Só tem que seguir. Ser mais rápido que a sombra. Muito bem. Estou indo bem de frente da sombra. Estou indo bem... A gente está muito a frente da sombra, isso, isso, comemora antes de, vamos sim, quase, quase, a gente começou a comemorar muito cedo, ganhamos mil de moedinhas, beleza, que alegria, bom, vamos continuar nossa missão, que é encontrar a próxima porta, estou meio lerdo, mas tudo bem, certinho, a nascente já abrigou uma grande biblioteca, olha, o conhecimento foi com a água de sua parede, agora muito do que se existisse, perdão, e a água está quieta, não, não, olha, vou pegar tudo, porque eu não sei se dá para voltar aqui depois, olha só a fonte, se tem a fonte é possível essa hora, é possível voltar. Aí, olha, sempre é bom explorar bem a área, aqui a água está podre, não tem comida, tem comida ali, semente misteriosa, provavelmente side quest, vamos ver como é que está, uma nascente, bom, vamos lá, agora que a coisa vai ficar computada. agora que beleza, larga, uma presença viva de fato, nossa, não está contente não, não não está contente não, vamos depressa, as clássicas fugas de ore, é muito legal, todo mundo ainda, será que ele vai enfiar o braço, tomara que não. Laú, perfeito. Está engasgadinha porque é demais, estou só correndo. Corre, corre, corre! Muito bom, muito bom! A água já não está mais apodrecida, olha lá o bicho fugindo. Olha lá os bichinhos que eu não consigo decorar o nome. As águas correm novamente, rápidas e límpidas, brilhantes e puras. Você é muito valente, tão valente, tão ensopado. Precisamos contar a coloque, este é um dia feliz para todo pântano. Este é o bichão mesmo, olha. Que coisa, achamos que tinha feito tanto, mas é que a nascente cobre toda esta extensão. Então, talvez para completar a gente tenha que fazer esta parte de baixo até aqui. Eu vou fazer isto aqui, ainda neste vídeo. A gente volta aqui, um momento melhor, mais propício. Aqui a gente vai encontrar algo muito legal. Muito bem, já fomos derrotados algumas vezes, a gente vai entrar em uma área de waves. Uma recompensa muito boa. Primeira wave down. Se derrotar os inimigos rapidamente é um sucesso. Segunda wave down. Se derrotar os inimigos rapidamente é um barulho muito engraçado este escorpião. Não é bem escorpião, não tenho rato, parece mais um carangueiro. Se derrotar os inimigos rapidamente é um barulho muito ruído. Será que sempre eu vou pegar o barulho muito frito. Levantamos todos os inimigos e agora olha só que bom! Melhoria de expansão de fragmento! O que foi que eu fiz? Então como eu fui depois de iniciar? Muito bem, a gente conseguiu mais uma expansão e a gente coloca mais um fragmento. Que fragmento a gente vai querer? Deixa o arco ir mais rápido, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou para a cidade para a gente terminar o vídeo. Tem muito a ser explorado nessas partes ainda. Agora pode cair na água. Perfeito. Tem um cara aqui, o Motai. Eu não converso com o Motai, eu não posso acreditar nisso. Eu estou conversando com o Espírito de Verdade em mil, hein? Olhando de perto, eu vou ser menor do que eu pensei. Mas tão brilhante, particularmente, eu prefiro passar despercebido. Não seguro lá fora, sabe? Eu trouxe a sorte de ter observado todos os seus movimentos, só para garantir que você está bem, é claro. Quero olhar meus registros. Olha só que legal. Ele registra tudo o que a gente está fazendo. Vejo você em breve. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai falar com um amiguinho aqui, olha. Esse amiguinho. Blá, blá, blá. E a gente vai comprar essa pistolação espinhosa, olha. Fantástico. Ele vai lá e vai remover os espinhos que tem na base. Com alguma dificuldade. E a gente tem acesso a outras áreas. Não é legal? Não tem mais nada e você também não tem mais nada a me oferecer. Salvamos e agora a gente vai falar com vocês que tem o Tock. Como é que o Tock tem uma missão para a gente? Bom, aparentemente não. Tem esse menininho. Melhorar as habilidades. O que a gente tem aqui? Pancada de choque. Lavaria de espinhos estrela. A gente vai comprar o Pancada de choque é bom para quebrar o chão. É muito bom para quebrar o chão. Já tem um negócio aqui para ser quebrado. Bem aqui para a esquerda. Vou falar com esse menino. Fazendo umas compras também. Vê os fragmentos. O que que ele tem aqui? Colheita de luz. Reduz. Reduz o custo de energia em 50%. Troca de vida máxima. 10% de chance de causar 50% de dano adicional. Isso que é legal. Isso que é legal. Ligado pelo seu apoio. Já vai trocar aqui. Aqui você tem uma chance crítica. Como é que faz para arrebentar o chão? Como é que faz para arrebentar o chão? E está ótimo. Está ótimo o vídeo de hoje. A gente explorou bastante. Fizemos uma área completa. Compramos um monte de coisa. E fica assim. Próximo vídeo. Vamos lá conversar com o sapo. Deixa seu like se gostou. Se inscreve no canal. Dá um olho nos nossos vídeos. A gente joga Metroidvania. Jogos indie. E o que também a gente tem vontade de jogar. Assim como recomendações. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.